Olá, sou eu de novo e a Poenira Diniz do blog Seu Furo Divino E hoje a gente vai descobrir a diferença entre enófilo e enólogo Eu sei que pode ser uma coisa boba, mas a verdade é que quando a gente está começando no mundo dos vinhos Tem muita palavrinha que a gente não conhece, a gente fica até com vergonha de dizer que não conhece E pra gente memorizar, que é muito melhor do que decorar, é importante a gente estudar a etimologia da palavra Então vamos lá, primeiro enófilo Eno, eno vem de vinho E filo quer dizer amigos, apreciador Então enófilo é aquele que aprecia os vinhos, aquele que tenta compreender esse mundo dos vinhos Enquanto que enólogo, de novo a gente tem eno, que é a palavrinha que significa vinho E o logo deriva do sufixo logia, quer dizer ciência e estudo Então enólogo é aquele que é responsável pela produção do vinho É aquele que une a arte e a ciência para produzir o nosso vinho Então quando você está numa vinícola, existe o responsável pela criação, pela produção do vinho Que é o enólogo, é ele que vai definir qual é a cor do vinho É ele que vai definir qual é a quantidade de açúcar, a acidez Tudo depende dessa figura que é o enólogo E mais duas palavrinhas que a gente já colocou no bolso Então se você quiser continuar seguindo a gente A nossa tag é InsideTheWineSaporeDivino Ou então você se inscreve aqui no nosso canal do Youtube E não esquece também de deixar o seu comentário A gente se vê em breve Tchau